Já participou e ganhou a prova no salto, nessa etapa de Guentes na Bélgica, e agora vai para as assimétricas. Optou por entrar direto na barra alta, fez uma troca de tomada, um movimento próximo à barra, seguido de uma largada e retomada. Bonita a combinação da tizovitina. Aí ela faz um giro que leva o nome dela. Agora a tizovitina tem um monte de errinhos de execução. Ali mesmo ela teve um que ela parou a pirueta no meio. Todas as vezes que ela faz o lançamento do corpo até a parada de mãos, ela separa as pernas. Agora ela separou mesmo para facilitar o exercício. E a saída dela é de duplo mortal com pirueta. Cumpriu com a série toda, completa. Mas praticamente todos os exercícios que ela faz tem um pequeno descontinho de execução. É, não é o aparelho em que ela é a mais forte, né? Realmente a força dela é mais no salto mesmo. Ela é uma grande atleta no salto e é uma atleta completa. Também é boa nos outros aparelhos, mas o forte dela é o salto. É, ali ela fez um movimento de voo na mesma barra, mas ela não voa muito alto, ela chega muito perto da barra, ela não tem uma dinâmica.